Eu cumprimento primeiramente o governador Rubens Inês Ádrico, cumprimento também os dirigentes da mesa diretora, companheiros, companheiras, domadoras, leos e visitantes. Eu estou realmente emocionada e gostaria de agradecer muito ao companheiro governador por este convite e dizer que sinto-me muito honrada em ser a patronesse da 57ª Convenção do Distrito LC2. Eu sou realmente antiga. O que vai fazer? Eu sou uma companheira antiga e por isso todo ano eu recebo um troféu da companheira mais antiga do Distrito LC2. Mas, é uma orgulhosa coleção. Mas, essa antiguidade foi genéfica porque me proporcionou vivenciar o que me parece, para mim, foram as duas grandes mudanças que aconteceram na sociedade. E, por reflexo, aconteceram no Lions nesses últimos 20 anos e que fizeram o Lions crescer. E a primeira que eu cito é a inclusão das mulheres no movimento leonístico no quadro de Lions Internacional. Foi realmente uma luta. Os companheiros mais novos, eles talvez não saibam, mas os mais antigos, eles devem se lembrar muito bem da luta que foi. Muitas paletas, muitas paletas, muita visita ao clube, mas muita discussão, muita briga. Foi muito difícil convencer os companheiros leões e algumas domadoras e os clubes mais tradicionais da necessidade, da importância de incluir as mulheres no quadro associativo de Lions Internacional. E, a gente foi usando os argumentos possíveis e esses argumentos começaram desde mostrar que a mulher já ocupava espaço em várias áreas da sociedade. Só faltava no Lions. Até fazer uma relação com estudos de culturas e sociedades que mostravam a diferença de uma sociedade para a outra. E o que diferencia uma sociedade de outra tem muito a ver com a mulher? Porque uma sociedade que reprime a mulher, que não dá voz, é uma sociedade fundamentalista e atrasada. Ao invés das sociedades que dão espaço às mulheres, que dão voz às mulheres, são sociedades avançadas e plurais. E, finalmente, nós conseguimos. E o Lions se transformou numa organização plural, sem discriminação, sem preconceito, juntos, companheiros, domadouras, companheiras, irmãos, todos, num só objetivo de servir os seus semelhantes. E o Lions cresceu. A segunda mudança que nós vivenciamos foi o desenvolvimento da tecnologia. Nós, antigos, somos de um tempo em que a comunicação entre os leões, entre os clubes, entre os distritos, o Lions Internacional, era tudo feito no papel, com máquina de datilografar. Vivemos um tempo maravilhoso. Vivemos um tempo maravilhoso, não vamos nos fechar. Porém, a comunicação era lenta e o trabalho dos clubes ficava restrito aos clubes e à comunidade do clube estava inserido. Não tinha visibilidade para a sociedade. E daí veio a internet. E o Lions se adaptou às novas tecnologias, usando as redes sociais, WhatsApp, Facebook, e-mails. O que aconteceu? Hoje, um clube sabe o que todos os outros clubes fazem. Conhecemos o trabalho de clubes de outros distritos, até de outros países. O Lions passou a ter representação na sociedade. E isso a gente pode perceber em contato com as pessoas. Porque antigamente, quando alguém dizia, quando a gente dizia que era do Lions, a pessoa dizia, o que é o Lions? Mas o que vocês fazem? Olha hoje como está diferente. As pessoas chegam para nós e diziam assim, ah, você é do Lions. Ah, eu sei. Eu conheço o trabalho que vocês fazem. Eu até vi na internet, tem um clube que faz, tem um projeto para distribuir aparelho da minha habilidade visual. Eu vi a feira de saúde que vocês fizeram. Eu vi o Lions no Carnaval. Então, hoje, realmente, nós temos essa representação. E concordo que com isso o Lions cresceu. E cresceu em quantidade e em qualidade. Em quantidade porque nós tivemos um número de aumento de sócios considerável. E tivemos a melhoria do trabalho leonístico. Por isso, eu deixo só uma mensagem aqui. Embora muitos ainda não se conscientizaram disso, nós, Lions, somos formadores de opinião. e nós podemos influenciar nas decisões corretas. E eu queria dizer que nós precisamos ter a mente aberta para todas as mudanças que ocorrem na sociedade. e possamos perceber e possamos perceber e nos ater às necessidades do nosso público-alvo, que é aquelas pessoas que precisam dos nossos serviços. Para quê? Para que a gente melhore cada vez mais o nosso trabalho e possamos manter o Lions como a maior organização de prestação de serviço do mundo. E, para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez, com o companheiro governador, com o Luiz Mezadri, e desejar que esta Convenção da Alegria seja, tenha, tenha o melhor, o maior sucesso, assim como tem sido o sucesso da sua gestão. Muito obrigada, governador. Aplausos